Muito bem, vestibulantes da Universidade de Brasília, de volta aqui trazendo para vocês mais uma nota de corte, né, mais um curso para a gente analisar. Agora, dessa vez, o curso escolhido aí por vocês foi a administração diurno campus da C. Ribeiro, tá? Lembrando que são duas opções que nós temos para administração, nós temos a administração diurno e a administração noturno, ambos no campus da C. Ribeiro. Aqui a gente vai trazer as notas aí dos aprovados na última edição, na edição de 2022, que vai servir para você aí da edição de 2023, 2024, se balizar ali, se ter o teu norte ali, comparar com a sua nota, ou pegar a nota do Enem ali, para você saber mais ou menos quanto que você precisa, tá? O curso, ele oferta 30 vagas, divididas ali entre 15 para estudante de escola particular e 15 para estudante de escola pública, e aqui subdividido nas subcotas, né? Eu começo sempre aqui pelo sistema universal, que é o sistema 1, que de certa forma seria a ampla aqui, né, que é a parte aqui, é o sistema em que contempla ali os alunos de escola particular sem nenhum tipo de cota, tá bom? Que é o sistema 1. Aqui a gente tem o seguinte, os candidatos aqui aprovados, nós temos aqui a primeira colocação com 720 pontos. Então, se você quiser saber quanto que você precisa, né, utilizando a nota do Enem, aplicando os pesos da UNB, quanto que você precisa ter, você vai precisar de 720 já com os pesos da UNB, porque foi a nota aqui do primeiro colocado. Descendo aqui, a gente vai ter segunda colocação com 717, terceira colocação com 692, tá? Nós temos aqui sexta colocação com 683, então, basicamente, você do sistema universal, do sistema 1, vai ter que mirar ali na casa dos 700 pontos para conseguir ingressar e buscar uma dessas 13 vagas. Lembrando que nós temos mais candidatos convocados, e se a gente puxar aqui o último candidato aqui que entra, né, puxando aí as vagas aí da primeira chamada, da primeira convocação, a gente vai ter aqui o candidato na 14ª posição. Veja que entre, né, dessas 14 candidatos, alguns não foram chamados aqui por diversos motivos aí, tá? Isso não aparece aqui pra gente na planilha lá dos aprovados, né? Mas olha só, a gente teve gente entrando aqui com 669, né, 669 foi a nota, já com os pesos da UNB, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Se você quer entrar nesse curso, e é do sistema 1, e é do sistema universal, você vai precisar, com certeza, de chegar ao mais próximo ou passar de 700 pontos. Aqui tivemos candidatos com notas, entrando com notas acima de 650, mas o ideal é pra você ter uma segurança, brigar pelas primeiras vagas, é você chegar ao mais próximo possível de 700 pontos, ou então extrapolar 700 pontos, como nós vimos aqui o caso do primeiro colocado, né, que tirou 720, beleza? Então, veja que é um curso aqui que até tivemos candidatos sendo chamados aqui no segundo, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta convocação, ó, pelo menos na segunda nós tivemos. Quem quiser conferir se na terceira, quarta ou quinta nós tivemos, é só baixar a planilha lá no Telegram, na descrição do vídeo aí, que lá você vai ter a planilha completa e pelas cores você vai conseguir detectar se esse curso chamou, quantos foram chamados em cada convocação. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, nós tivemos apenas a quinta chamada. Eu imagino que nós não teremos tantas chamadas assim, além dessa, porque daqui a um mês, mais ou menos, nós teremos o resultado aí do PAS 3. Então, eu acho que eles já vão começar a desacelerar esse processo aqui das chamadas, tendo em vista que já tem outros processos seletivos com convocação. A gente vai ter também os do vestibular e tudo mais. Então, eu acho que não vai ir muito longe disso aqui, não. E de preferência, na verdade, você deve usar como parâmetro as notas da primeira chamada, porque segunda, terceira, quarta e quinta convocação, isso aqui não é sempre que vai chamar no seu curso ou na sua cota. Pra você ter segurança, você precisa tentar entrar na primeira convocação. Da segunda pra trás, é só na sorte mesmo, tá? Se você não entra na primeira, dependendo do curso que você escolher, você só vai entrar nessa segunda, terceira ou quarta, se for na sorte mesmo, se tiver candidato desistindo e tudo mais, tá? Então, preocupe-se em entrar e escolher o curso que você vai conseguir entrar na primeira convocação, no máximo na segunda convocação, né? Ficando ali o mais próximo possível ali do último que entrou, beleza? E aqui na planilha você vai conseguir ter todos esses dados aí. É um trabalho danado aqui, mas pra vocês aí conseguirem se localizarem, beleza? Então, falei aqui do sistema 1, agora vamos pro sistema 2. O sistema 2 também de escola particular, só que candidato é com cota racial. Então, é a cota para negros aqui do sistema universal. A gente vai ter aqui o sistema 2 com o primeiro colocado, aqui ó, com 643 pontos, tá? Então, o primeiro colocado vai entrar aqui com 643 pontos. Nós temos aqui também a segunda colocação com 638 pontos. E vamos ver se nós temos aqui mais alguém sendo contemplado aqui, ó, pelo menos na fila, né? Alguém aqui na fila, ó. Terceiro colocado aqui aparece com 582 pontos, já com os pesos da UNB. Perceba que esse terceiro colocado, ele foi chamado aqui na segunda convocação, tá? Então, se você quer ter uma esperança e tal, aqui nesse caso foi chamado aí, teve gente sendo chamada com 582, tá? 582 pontos. O ideal é você mirar aqui, ó, na nota dos primeiros colocados. Então, o primeiro colocado aqui com 643 e o segundo colocado com 638. Você, então, desse subsistema aqui, você precisa mirar o mais próximo possível de 650 pontos, tá? De repente aqui, se você cravar um 650, você ficaria na primeira posição na sua edição? É uma possibilidade. Tendo como base aqui a edição que a gente está analisando, existe uma chance boa de você brigar ali pela primeira posição, beleza? Lembrando que aqui, ó, nós temos duas vagas ofertadas. Nesse edital aqui, nós tivemos duas vagas ofertadas. Agora, vamos entrar no sistema 3. O sistema 3 é o sistema de escola pública, é o sistema aqui, o primeiro sistema de escola pública. Do sistema 3 ao sistema 10 é escola pública. E aqui nós temos as subcotas, a fragmentação pelas subcotas. Aqui é um sistema que vai ofertar três vagas, tradicionalmente. E nós temos aqui o sistema 3 como sendo daqueles candidatos com renda baixa, renda menor que um salário mínimo e meio, com a questão racial, ou seja, preto, pardo ou indígena, que se autodeclararam preto, pardo ou indígena na inscrição, beleza? Aqui, vamos conferir qual é a nota do primeiro colocado, trazendo aqui pra vocês. Primeiro colocado com 613 pontos. Então vejam só, pra você aí que está buscando aí um comparativo, quando você pegar suas notas aí do Enem, você pode, então, calcular com os pesos da UNB e comparar se você vai chegar nessa média próxima aqui de 613. Se superar, ótimo, pode marcar com confiança. Se ficar abaixo, aí você tem que olhar melhor, tem que analisar melhor, a depender das notas que a gente colocar aqui, ó. Que se o primeiro colocado entrou com 613, o segundo colocado entrou com 609. Então perceba que é aqui no iniciozinho de 600 pontos, que é o que a galera está conseguindo entrar aqui em administração diurno, tá? Vamos olhar se tem o terceiro, ó, o terceiro 596. Então, aquele que praticamente beliscou ali os 600, aqui conseguiu entrar. Então, de repente, você aí, com uma nota ali beliscando 600, pode ser que você consiga também, porque isso aqui é com base nos candidatos aprovados na última edição. E na sua edição, isso aqui pode variar um pouco, ou pra mais ou pra menos, tá? Então, é mais ou menos o que nós tivemos ali de parâmetro aqui dos candidatos na última edição, beleza? Então, falei aqui, ó, falei justamente das três vagas aqui do sistema 3. Agora, vamos passar aqui para o sistema 4. Sistema 4, esses sistemas pares aqui são sistemas para candidatos com deficiência. A maioria dos cursos não tem candidato inscrito, tá? Então, aqui eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver. Normalmente, só os cursos mais concorridos é que tem candidatos aqui. Esse é um curso que teve 200 e poucos candidatos inscritos, então, normalmente, não é um curso que vai ter candidato com deficiência. De fato, não teve. Essas vagas aqui, elas acabam indo, muitas vezes, para os candidatos aí dos outros subsistemas aqui, tá bom? Vamos lá para o sistema número 5. O sistema número 5 é aquele para candidatos também de renda baixa, renda menor que 1,5, mas aqueles candidatos que não se autodeclararam preto, pardo ou indígena. Então, aqui nós temos os candidatos do sistema 5 entrando aqui com... Puxando as notas aqui, nós teremos aqui a primeira colocação entrando com 616 pontos. Um pouquinho acima do candidato que é do sistema 3, né? O sistema 5, às vezes, ele realmente vai exigir um pouco mais de nota. Daqui para frente, os subsistemas vão exigir mais notas mesmo para a maioria dos cursos. Isso não é uma regra. Olha só, aqui nós temos, então, o primeiro colocado com 616. Segundo colocado foi justamente o primeiro colocado do sistema 3. Então, aqui a gente não vai contabilizar isso porque a gente quer buscar aquele candidato que participou do sistema 5 como primeira opção. Então, aqui a gente tem o primeiro colocado com 616. E agora a gente quer buscar aqui um candidato que concorreu só dele para frente. Nós temos aqui o terceiro colocado com 609, que foi o segundo colocado do sistema 3. Então, aqui a gente também não olha. Vamos olhar aqui o quarto colocado. Quarto colocado entrando com 605. Então, veja que lá oscilou, então, do primeiro colocado com 616, a quarta colocação com 605. Ou seja, tem que estar acima de 600 pontos para entrar aqui em administração diurno, tá bom? Aqui, deixa eu ver se chamou mais alguém, ó, teve o quinto colocado, mas é o terceiro dali. Então, eu não vou contabilizar, não. E aí foi, né? Já foram as duas vagas ali que nós tínhamos aqui para esse curso, beleza? Então, você precisa ir de mais de 600 pontos ali, ficando próximo, de repente, ali, de 620, 616, a 620. Com certeza, se tudo permanecer assim na sua edição, você vai conseguir entrar com essa nota aqui, tá bom? Vamos lá agora para o sistema 6. Vamos ver, provavelmente não tem candidatos aqui, porque se nós não tivermos no sistema 4, não teremos aqui também candidato com deficiência. Vamos, então, para o sistema 7 agora. O sistema 7 costuma ser um sistema que é mais exigente de nota do que o sistema 3, do que o sistema 5. Vamos ver se isso aconteceu aqui também. O sistema 7 é o candidato com renda alta, preto, pardo ou indígena, autodeclarado, né, racial, preto, pardo ou indígena, com renda acima de um salário mínimo e meio. Aqui nós temos a primeira colocação aparecendo aqui para a gente com 613 pontos, porque é justamente o candidato que foi também o primeiro aqui do sistema 3, tá? Então, vamos procurar, de repente, um candidato que participou diretamente desse aqui. A gente tem o segundo colocado sendo o segundo no sistema 3 e aqui também, tá? E aqui a gente vai ter um candidato aqui, ó, com 606 pontos que concorreu só aqui e, consequentemente, no sistema 9, que é o mais próximo dele. Então, aqui sim, é uma nota interessante para a gente analisar. 606 pontos foi a nota que o candidato conseguiu entrar. Claro que essas notas aqui servem para esse subsistema, mas a gente acaba já falando delas uma vez que a gente já falou do cara do sistema 3 e ele entrou com a mesma nota nos dois sistemas. Então, por isso que às vezes eu procuro uma nota de alguém que está só nesse subsistema como primeira opção, né? Então, aqui a gente acaba tendo esse candidato com 606. Então, de certa forma, está bem embolado aqui. Eu arrisco em dizer que os sistemas 3, 5 e 7 estão muito embolados. As notas são muito parecidas para ingressar, com uma pequena variação. Então, está tudo muito parecido aqui, né? Os candidatos têm que tirar mais 600 pontos para ingressar, ficando ali no iniciozinho de 600 pontos, tá? É um curso bacana para entrar, assim, o candidato que tiver uma nota razoável, uma nota mediana, ele vai conseguir ingressar nesse curso. Não é um curso que exige notas tão altas assim. Então, de repente, vale a pena aí você participar e marcar esse curso aqui, tá bom? Vamos para o sistema 9. O sistema 9, o 8 não vai ter também. Vamos para o 9, que é o sistema que normalmente exige mais nota do sistema de escola pública, do bloco aqui de escola pública, tá? Que é o sistema aqui menos restritivo. Aqui o candidato, ele vai ter renda alta, renda maior que o e-mail, e é o candidato que não se autodeclara preto, pardo ou indígena. É aquele candidato que não tem cota racial, tem renda alta e apenas, basicamente, ele acumula aqui, ele tem só a cota de escola pública mesmo. Costuma ser o sistema mais próximo do sistema universal, dentro da escola pública, né? Seria o mais próximo do sistema universal. Vamos ver que nota que tem aqui. E, olha só, a gente tem o candidato entrando aqui, o primeiro colocado, com 673 pontos. Por isso eu digo, né? Ele é o mais próximo do sistema universal, então a nota aqui ficou mais ou menos parecida, né? Do blocão ali do sistema universal. Porque teve gente entrando aqui, ó, com 6, 7, 8, 6, 7, 7 no sistema universal. E a escola pública aqui entrando com 6, 7, 3, o primeiro colocado. A gente vai ter aqui, também, o segundo colocado entrando aqui, ó, tendo aqui, né? Ficando aqui na posição, aqui na segunda posição, com 660 pontos. E nós teremos aqui mais pra frente, deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Terceiro colocado, foi convocado, inclusive, com 620 pontos. Então, perceba que a gente acaba tendo aqui os candidatos do sistema 9 entrando com, no mínimo, 620 pontos. É o que aconteceu aqui, ó. Porque esse candidato, ele tá concorrendo só nesse sistema, tá? Os outros aqui, ó, são candidatos que concorrem em outros sistemas mais restritivos. Então, a gente quer olhar só aqui. Então, a gente tem que olhar pra esses candidatos aqui, ó, que só tem uma numeraçãozinha aqui, ó. Que são os candidatos que concorreram só nesse. Então, aqui a gente tem a terceira colocação, né? Entrando com 620 pontos. São duas vagas, então, parou por aqui. Então, o corte foi, basicamente, por aqui. Se você quer saber se teve mais candidatos sendo convocados nesse sistema ou nos outros, aí você pode acompanhar pelas cores lá na planilha. Aqui tem as cores correspondentes aqui a cada convocação, tá? Então, esse foi o raio-x aqui, completasso, de administração diurno, Darcy Ribeiro. 30 vagas, uma excelente opção aí pra vocês. Principalmente aqui, ó, do sistema universal, que tradicionalmente tem notas que exigem, notas muito altas, né? Aqui a gente tem notas bem medianas mesmo. E pra quem é de escola pública também, é um curso que vai demandar ali as notas até tranquilos pra ingressar. Beleza? Então, não se esqueça, se eu não gravei o seu curso ainda, o curso desejado, comenta aí embaixo. Lá no Telegram eu tô acumulando ali os vídeos e as planilhas, justamente pra que vocês possam baixar essas planilhas com essas informações e vocês conseguirem fazer a melhor escolha, tá bom? Contem comigo, compartilha, tamo junto. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.